Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V e hoje nós vamos ir de rádio patrulha, beleza galera? Vamos iniciar o patrulhamento aí, então bora, vamos ver se meu jogo não buga porque ele tá com problema, aquele bug chato de sumir as coisas da cidade. A gente continua me acompanhando, me enchendo o saco, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos patrulhar mais pra cá, vamos pegar, nós sempre subimos pra lá nessa ponte, vamos pegar mais esse lado aqui, ó, cadê? Vira pra cá, então passa pela praça ali, dos cubos ali, é, vamos pegar mais pra, ou vamos mais pra esse subúrbio aqui, hein? Vamos aqui, ó, nós pegamos, vamos pra aquela área ali, torcendo pra não dar bug, né? Ah, cara, não vou esperar esse semáforo não, tá todo mundo parado ali, ó. Por enquanto tá bem, mas depois do nada buga essa textura, opa. Deixa assim, ó lá, ó, já deu umas piscadinhas, vira? Quando eu olhei pra trás. Finalzinho de tarde. Patrulhamento. Eu quero focar mais em abordar os caras, essas coisas. Olha lá, sumiu aquela torre ali, ó. Depois ela aparece. Olha lá, dando uns bug, ó, sumiu, piscando aqui, ó, o prédio. Viram? Não tava dando isso, aí... Depois começou a dar, do nada. É do nada que começa. Já fiz o esquema que os gringos ensinou, aí eles ensinou. Aqui tem tiro porque é o... Ammonation. Aí... Um tutorial mandando colocar em DirectX10. Coloquei, não resolveu nada e ainda o jogo fica todo serrilhado em DirectX10. Então é melhor ficar assim, às vezes, dar uma piscadinha aqui, uma piscadinha ali. Do que ficar com o jogo todo serrilhado. Tô achando que alguma configuração na placa de vídeo, isso. Naquele painel da NVIDIA. Só não sei... Em que mexer. Porque, cara, o outro PC era... Ô, filha da mãe! O PC antigo era... Bem mais simples, assim, perto desse. 1 em 5 de 4ª geração. Esse daqui é 1 em 5 de 8ª. Era uma 1050, 4GB. Essa daqui é uma 1060, 6GB. Lá era 12 de RAM e DDR3. Aqui eu tô com 16 de RAM e DDR4. E a frequência de Hz também mais alta. Não tem... Não sei lá, não faz muito sentido isso. Alguma coisa tá bichado nesse computador véio aqui. Mas também é só com a LSPD, viu, galera. Se eu desativar ele aqui, já fica normalzinho o jogo. Eu achei que aqui ia ser uma quebrada, mas... Aqui não. Enquanto o NILDQRU... Néu veículo... Chamando muita atenção. Esse carro me ultrapassou, eu vou abordar ele. Esse carro me ultrapassou, eu vou abordar ele. Parece que ele tá meio ligado. Nem ocorrência Ninguém suspeita até o momento O que é que eu estou a fazer? Eu sou a palavra de Deus Ah, é nada. Vai, encosta. Chega a gente irmã. O cara fala no maior braço e fala, que flamme. Dom... Vitor. Deixa eu pegar a placa desse bug dele aqui. Vinte e um Z. FT. Um, três, dois. Dá um Vitor. Tudo certo. Cadê? Se o motoqueiro tá dando essas aceleradas de propósito, é uma impressão minha. Correr é pior, hein? Um diametro capote, não sei. Ah, tem que pedir o documento dele, né? Bob. Se o motoqueiro. Se o motoqueiro. Se o motoqueiro. Licença inspirada, beleza. E a moto tá sem placa. Vou mandar a LDC da moto aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vem vem. Vem vem. Vem de costas aí. Vem de costas aí. Cala a boca. Nossa, tava com uma arma. Foi derretida já. Eita. Deu um bug aqui, hein? Colher aqui. Vamos chamar o guincho aí, ó. Motinha. Rebocada. Olha, sabe o que eu vou fazer depois? Eu vou tirar esse meu rádio aqui, ó. Ó quando eu abro ele, como que parece que piora, olha. Bem mais. Levanta aí. Vou pegar ele aqui. Aí eu vou fazer um teste sem o rádio depois pra ver. Olha lá como piora. Bem mais. Que esse plugin já é bem antigo, né? O bicho ficou preso em algum canto por aí, ó. Vou chamar de novo, ó. Vamos lá, tá ali no beco preso. Far. Estou bom no olho. Bora levar esse cara pra do EP? Beleza. Olha lá, depois que termina a ação do radinho, ó, dá uma estabilizada, viu? Jáula, é jaula, senhor, beleza, olha lá, cidade toda bugada, meu Deus do céu, vamos lá, vamos ver se eu estou disponível aqui para ocorrência no rádio, vamos requisitar uma aqui, vamos lá, daqui podia abrir sozinho, não sei que tipo de ocorrência que é, que eu nem reparei, mas não atendeu, vamos lá, eita, desligar aqui, no beco, é aqui, é esse maluco, tá, peraí, dá para entrar, não dá, como que eu vou pegar esse cara? Não pulo aqui, um sumiu, um tá de onde sumiu, aqui eu também não... Fica a balança... Caramba! Chamei apoio... Ah... Opa! Chegou a viatura! Nossa, as viaturas já acabaram com ela! O cara vazou de tudo! Vamos, vamos, vamos! Vem naquele carro preto, vazou fora. Vem para cá, meu deus, meu deus, meu deus, tem alguém ainda atirando, é um maluco que, ah, ele subiu. O policial está atirando no meu parceiro, mano, olha que bosta. Meu parceiro acho que já era, foi de vá, ah, não. É, galera, ó, vai sem parceiro mesmo que aquele policial ali matou meu parceiro, ó. Ah, saco. Agora eu vou entrar ali, velho. Vou encursar aqui já. Deixa eu ver se vai achar alguém. Eu acho que não tem ninguém aqui, não. Os kits eu acho que eram aqueles lá da frente mesmo. Celular tocando, ó. Não sei se vai sair aí para você, mas estou ouvindo aqui. Celular, você dentro de alguma casa. Não, não tem ninguém aqui mais, não. Ei, vamos lá. Eu quero te dizer algo. Você pedaço de maluco. F***! Vai, para. Vai, para. Pega o outro. Ah, não passa aqui dentro. Taff tá em dia. Ah, o carro. Ó o soco. Vem cá. Polícia! Para o que você está fazendo! Vai, infeliz. Para. O personagem já cansou. Já cansou. Vou girar ele aqui. Dá uma girar. Se eu não tiver nada, eu vou te jogar dentro dessa água. Torce para você ter alguma coisa. Aeee! Que coisa eu tirei porque... Olha. Vai me chamar uma viatura aqui. Quero dar backup! Nós temos um policial inquiringente para transporte de prisão. No... Pareto Del Sol. Deixa ele aí. Bom galera, o policial já tá aqui ó, veio buscar ele e apareceu um pontinho vermelho ali ó, vou lá verificar O que ele fica aí aqui ó Oxê Ô boa O que ele fica aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma aí. Já era, resolvido aqui. Alguns tá com uns negócios de droga aqui, ó. Típico, né? Até que foi o primeiro que rodou. Aí, tinha coisa também, né? Pegou. Ninguém aqui foi morto... Ai, a toa. A toa, né? Todo mundo, ó. Negocinho de droga, recolhida a arma também. E bom galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Hoje as ocorrentes estavam mais fracas, eu vou tirar o script de Radin também pra fazer um teste. E é nóis galera, valeu, falou, até o próximo vídeo e fui!